Você já parou para pensar como está a sua flexibilidade? Tem dado a devida importância a essa importante capacidade física? Começa agora no Mexa-se! Você já fez uma aula de alongamento em alguma academia de ginástica? Ou até mesmo aí na sua casa? Tem se espreguiçado bastante? Pois é, o alongamento é um conjunto de técnicas utilizadas com o objetivo de manter ou melhorar a flexibilidade de uma ou mais articulações de maneira segura e eficaz. Por exemplo, se eu estou com dificuldade em amarrar um calçado, pode ser o quê? Um gesto extremamente simples para alguns, mas para outros quer dizer que eu estou o quê? Com uma amplitude limitada de flexão do quadril. Um outro exemplo bastante simples, eu não consigo pentear o meu cabelo. Nossa, mas como assim? Sim, tem pessoas, o que mais idosas, que possuem o quê? Uma amplitude limitada da articulação do ombro. Então vocês percebem que o quê? A flexibilidade é extremamente importante na nossa vida, já que ela está presente na maioria das atividades do nosso dia a dia. Portanto, a flexibilidade é a capacidade de uma ou mais articulações de desenvolver uma determinada amplitude de movimento considerada ideal. E, para mantermos ou melhorarmos a nossa flexibilidade, precisamos nos alongar e muito. Os exercícios de alongamento podem proporcionar inúmeros benefícios aos praticantes, como o aumento da flexibilidade, reduz as tensões musculares, melhora a aptidão, a postura, as simetrias corporais, previne lesões, ativa a circulação sanguínea, alivia câimbras musculares e também alivia dor lombar. Todas as pessoas podem aprender a fazer alongamentos independentes da idade e do condicionamento físico. Muito cuidado para realizá-los de forma correta, respeitando sua estrutura muscular, sua flexibilidade e seus limites pessoais. A regularidade e o relaxamento são os fatores mais importantes para o alongamento, que devem ser feitos lentamente e sem tensionamento excessivo. Eu sou José Carlos Martins Ribeiro. Gostaria de saber se, com o passar dos anos, nós tornamos menos flexíveis. Com o passar do tempo, a gente perde sim um pouco da flexibilidade, um pouco devido ao enriquecimento das articulações, ou um pouco também por conta da diminuição da elasticidade do tecido muscular, mas em grande parte isso é devido aos fatores ambientais, como a diminuição das atividades físicas, principalmente as atividades que envolvem um pouco mais de amplitude articular nos movimentos realizados. Então, a diminuição do exercício físico, da prática de exercícios físicos, ou mesmo de atividades cotidianas que requerem um pouco mais de amplitude articular, é mais responsável por essa diminuição da flexibilidade do que fatores realmente fisiológicos. E no próximo bloco, vamos ensinar uma sequência de alongamentos que você pode fazer aí na sua casa. São exercícios bastante simples. Vai providenciando uma cadeira que a gente vai estar utilizando ela durante a nossa sequência, porque a gente volta já!